Olá, eu sou a Iracy da Artesira Fazendo Artes. Eu recebi um pacote do AliExpress. Eu recebi semana passada, mas como eu não tive tempo de abrir, porque eu queria fazer um vídeo abrindo com vocês, então eu só tive tempo agora, hoje, domingo. Então, eu vou abrir com vocês aqui, ó, está lacrado ainda o pacote. Eu já sei o que tem dentro, porque era o que estava me faltando chegar. Recebi muitas coisas do AliExpress esses últimos dias, então, eu já sei o que tem aqui dentro. Olha só, bem embalado. Vamos ver, uau, estava ansiosa demais por isso. Gente, são aqueles arquinhos, aqueles arquinhos de dente. Eu comprei branco e comprei preto, olha. Estava muito ansiosa pra chegar. Eles são, acho que, de um centímetro de largura. Deixa eu ver. Bem acabado, com os dentinhos. Ah, eu gostei demais, ó. Ah, será que eu já abri tudo e vai quebrar? Acho que não, ó. Muito bem. Lindos, olha. Gostei demais. Eu comprei 10 unidades. Eu comprei 10 unidades. Eu comprei aqui 20 unidades do branco e comprei 10 unidades do preto. Deixa eu ver a qualidade do preto, rapidinho, porque vai ficar longo o vídeo. Olha. Olha. O preto é igualzinho o branco. Olha aqui. Ele é mais... O branco eu achei um pouco mais maleável. Olhando bem o branco, eu achei ele mais maleável. O preto é também. Mas não tanto quanto o branco, assim, de à primeira vista. Fazendo assim, o branco ele é mais maleável. Mas a qualidade é a mesma. Muito bom. Muito bem. Não vieram aqueles arquinhos tortos que geralmente vêm, né? Às vezes vêm uns arquinhos que a gente compra fica assim, né, gente? Aí a gente tem que dar lá um jeito pra deixar bem certinho. Eles vieram bem... Vieram bem, assim. Gostei. Gostei mesmo, ó. Então, vamos lá, rapidinho. Então, aqui os aqui. O preto, tanto preto quanto branco, 10 unidades, 2,39, tá? E os outros que eu estava também esperando. Olha, comprei bastante. Gente, esse aqui são aquelas... Aqueles elásticos que a gente fala, elástico, spandex nylon. Elástico, spandex nylon. Então, se você for procurar no Aliexpress, escreve assim. Comprei de várias cores. 10 unidades, 1,64 dólar. Vou abrir o vermelho, olha. É aquele pra colocar na cabecinha da criança, do bebê, ó. Abre muito bem. Olha aqui. Maravilha. Gente, uma qualidade, assim, incrível. E eu acho que não machuca. Então, acho que não aperta também a cabeça do bebê, não, ó. É aquele que você faz com fita, com meia de seda. Mas isso aqui não é meia de seda. Parece meia de seda, mas a meia de seda é um pouquinho mais macia. E essa aqui, esse elástico, ele é, assim, um pouquinho diferente da meia de seda, ó. Nossa, mas eu amei, viu? Olha, comprei todas essas cores. Pacotinho com 10. Eu paguei 1 dólar.